Ao longo da nossa história colecionamos momentos inesquecíveis, golaços que ficaram eternizados. Separamos os gols mais importantes desses 12 anos de tradição. Confira. Ô louco, quase um milhão de pessoas assistiram aos mais de mil jogos disputados nesses 11 anos de Copa Record e futsal masculino. Toda essa galera que compareceu aos ginásios testemunhou belos gols. Foram um pouco mais, viu, de 5 mil chacoalhadas de barbante. E para mostrar que nossos atacantes nunca estiveram de brincadeira, selecionamos os 10 gols mais bonitos da Copa. Na décima posição, Lucas, da querida cidade de Torre de Pedra. O que é isso, hein, Lucas? No ano de 2010, já nove anos se passaram. E olha que esse gol foi quase inacreditável. Acabando o jogo, aquela confusão na área. O Lucas no chão, a bola sobrou para ele limpinha. O artilheiro não teve dúvida. Chutou dali mesmo. Em nono lugar, também de Torre de Pedra, Luiz Alberto. 2009, mata-mata, Torre de Pedra de um lado, Cidade de Bariri do outro. Falta próxima ao gol. O Quequé estava na bola. Em vez de chutar, ele deu de bandeja para o Luiz Alberto. E aí, entraram no nosso top 10, além do gol mais bonito do ano de 2009. Torre de Pedra ainda saiu com o título da edição. Na oitava colocação, Renato, do time de Tatuí. Jogo acirrado. Quando o parceiro dele resolveu dar essa assistência perfeita, o Renatão, cara a cara com o goleiro, mandou uma bomba no ângulo. Em sétimo lugar, ficou o garoto Lucas Sá, ala da Cidade de Ourinhos. Foi um dos melhores jogadores da edição de 2011. A jogada começou numa roubada de bola, o Lucas dominou, e que domínio. E chegou o companheiro entre três defensores. Tocou e correu para tabelar. Aí, foi só correr para o abraço. No sexto lugar, esse gol inacreditável também. Sim, inacreditável. Porque para driblar, nosso artilheiro aí, nem precisou relar na bola. O nome desse artista, ou ilusionista, é o Anderson. Jogador de brotas. Saiu em disparada. E quando chegou na frente do goleiro, deu um golpe de vista. O haqueiro caiu para o lado, e ele só empurrou para a rede. Na quinta colocação, o Rafael, atleta da Cidade de Santa Isabel. No começo do jogo, a equipe dele estava determinada em atacar. No primeiro escanteio, o parceiro do Rafael resolveu cobrar bem no alto. O Rafael subiu, mandou um voleio com o Clássico Estufada de Rede. Na quarta posição, o atacante Agnaldo, do distrito de Gramadão, recebeu um lançamento no alto, na lateral. E emendou um lindo voleio, que não deu nenhuma chance para o goleiro. Na edição de 2010 da Copa Record de Futsal Masculino, uma das mais emocionantes ao longo desses anos. O Marcelo de Itapeva mostrou que estava afim de aproveitar oportunidades num rebote. Pegou de primeira e ficou com a medalha de bronze no nosso Top 10. Também na edição de 2010, porque foi, hein? Murilo, jogador de Vitoriana, roubou a bola do adversário sem deixar a peteca cair, uma embaixadinha. E ainda com ela no ar, emendou um chapéuzinho e bateu de esquerda. Ah, meus amigos, que golaço! Parabéns, Murilo! O nosso vencedor do gol mais bonito da história é um jogador que, geralmente, é responsável por evitar gols. Ué, como assim? Exatamente o Gilmar, que está acostumado a fazer belas defesas. Mas a edição de 2011 foi desse jeito mesmo. Teve de tudo, recorde de participantes, recorde de espectadores, recorde de gols. E também os melhores lances de toda a história da Copa Record de Futsal Masculino. E o Gilmar, goleiro de Sorocaba, estava lá salvando tudo, fechando o arco. E no final resolveu sacramentar a vitória do time dele. Defendeu uma bola importante. E como o adversário estava com o goleiro linha. Ele fez só o top 10 dos gols de todas as edições. Marcar um gol não é nada fácil, ainda mais em uma competição de alto nível. Separamos os 10 gols mais bonitos das finais do ano passado. Vamos conferir? Durante todo o campeonato, nossos atletas deram um verdadeiro show em quadra. Foram jogos duros, disputados até o final. E que proporcionaram ao público fortes emoções. Para já irmos aquecendo os motores para a competição que começa na semana que vem. Vamos ver alguns gols. Pois é, marcar um gol não é fácil. Ainda mais em uma competição de alto nível. Agora você consegue imaginar a dificuldade em marcar um gol em uma final. Difícil, não é mesmo? Separamos os 10 gols mais bonitos das finais regionais do ano passado. Além de belos, foram gols que emocionaram o torcedor em todas as cidades da nossa região. Na décima posição do ranking ficou Negão, atleta de Buri. Na final contra a Capão Bonito pela Série Prata da região de Sorocaba. No rápido contra-ataque da equipe, no envolvente toque de bola. Ele bateu bem e guardou este bonito gol. Na nona posição ficou Lucas de Ourinhos. O rapaz estava bravo quando recebeu este passe com a bola de frente para o gol. Ele não teve dúvidas. Acertou esse místil de perna direita que assustou o goleirão. Em oitavo tem este belo gol do Evandro, atleta de Jaú. Ele recebeu a bola no meio da quadra e bateu de primeira sem chance para o goleiro. Na sétima posição ficou Wesley de Itapuí. Após erro do adversário no meio da quadra, ele roubou a bola e partiu para o ataque. Ajeitou para a perna esquerda, bateu forte e daí foi só comemorar. O nenê de Capão Bonito é nosso sexto colocado e ele acertou um belo drible. Daí foi só arrumar o corpo para bater forte no ângulo e sair para o abraço. Na quinta posição ficou o artilheiro de Itapê, Weber. O cara foi um dos personagens principais da final contra Itararé. Neste gol ele recebeu na lateral direita, ameaçou o chute e cortou o zagueiro. Daí foi enfiar o pé na bola e fazer este gol. Além de bonito, foi o que deu início à reação do time no jogo. Deste mesmo jogo veio a posição 4 do nosso ranking. O Lucas de Itararé fez uma pintura. Esta final foi marcada por uma virada histórica de Itapetininga. Isso pois Itararé começou o jogo de maneira arrasadora. Fez 3 a 0 no começo do jogo. E o segundo gol do time foi este. Uma cavadinha que terminou quase em um acidente. Que golaço, meu amigo. Parabéns. Com a medalha de bronze ficou o Michel de Ourinhos. Ele pegou a bola na lateral, meteu uma canetinha no adversário. E quando o goleirão saiu, ele driblou de novo. Daí foi só empurrar para o gol. Com a medalha de prata ficou o Murilo de Tatuí. O Murilo foi um dos destaques do campeonato este ano. E nesta vacilada do goleirão, ele não teve nenhuma dúvida. Acertou este chute de longe. Balãozinho que fez a galera vibrar. Parabéns pelo golaço, Murilo. E também pelo campeonato que você fez. E na primeira posição, o medalha de ouro não poderia ser para outro. Foi o Boguinha. Que Itapet fez uma excelente temporada, ninguém tem dúvida. Mas boa parte do sucesso se deve ao Boguinha. E na final, quando o time mais precisou, ele chamou a responsabilidade e fez três gols apenas no segundo tempo. O primeiro foi de pênalti. O segundo, em uma jogada de pura raça. E o terceiro, foi para coroar. Desarmou o adversário. Disparou e bateu bem do meio da quadra. Aí, ele foi comemorar com a galera. Se tem uma coisa que o brasileiro gosta de fazer, é jogar futebol. Seja onde for, sempre tem um golzinho. Nós fomos até o centro da cidade de Bauru para testar a pontaria da galera. Vamos ver como foi? Já são 12 anos de história e 13 edições desse campeonato que é tão tradicional da nossa região. Hoje, nós viemos até o centro da cidade para descobrir se a turma por aqui é boa de memória e também de bola. E o desafio é o seguinte. Quem acertar ao menos uma das cinco perguntas vai ter o direito de chutar no gol. E quem balançar as nossas redes vai ganhar um super brinde dado pela Record. Ó, tem um rapaz ali que ele tem cara de quem acompanha a Copa Record de Futsal masculino, hein? Tudo bem? Acompanha esse campeonato tão tradicional aqui da nossa região? Tenho acompanhado sim, um pouquinho. Quantos anos é realizada a Copa Record de Futsal? Pode ser aproximadamente. 15. Quase, hein? 12. 12! É isso aí! Ganhou a chance de chutar ali no gol. Eu quero ver agora se você é bom de bola. Aê! Valeu! Boa! Ganhou aqui a camiseta. Será que vai ficar bonita? Bom, agora a gente vai falar com o Emerson. Eu vou querer saber se você é bom de memória e bom de bola, hein? Para ganhar prêmio tem que ser bom de memória e de bola. Combinado? De memória, mais ou menos. De bola, posso até falar com um pouquinho. Acompanha a Copa Record de Futsal masculino? Assisti já várias vezes. Quem foi a equipe campeã da última edição da Supercopa Record de Futsal masculino, hein? Botucatu? Vou dar uma dica. Começa com Itá. Itápolis. Itapetininga. Isso aí, boa! Ele foi bem, né, gente? Eu acho que chegou a hora de você mostrar o seu talento aí com os pés. Vamos lá? Vamos lá! Boa! Parabéns! É bom de memória e também é bom com os pés. E joga pra cá e joga pra lá e essa repórter sabe jogar bola também, não é? Agora eu vou entrevistar um rapaz que veio de longe. Ele veio lá da Angola, mas mora aqui em Bauru há seis anos e desde então acompanha a Copa Record. Tudo bom, Martinho? Tudo bom. Então vamos ver se você é bom de memória também? Nesses aí doze anos de história, quantos gols foram realizados na Copa? Mil e vinte? Mil e cinco? Ele chegou muito perto, hein? Então, vai pro gol! Aê! Cadê a comemoração? Aê! Uhul! Gol! Só que você falou ali que tava fácil demais. Tava. Então a gente vai propor um outro desafio pra você. Vou ter. Vai ter que chutar de novo, só que numa distância maior. Aceita? Aceito. Aceito. Corajoso, hein? Vamos ver? Vamos lá, vamos nessa. Valendo tudo ou nada? Aê! Agora sim. Sim, agora foi. Quer dizer que eu sou bom mesmo, né? Dois desafios, dois acertos. E pra praticar esporte, se sentir bem e assistir a Copa Record de futsal masculino, não tem idade. A dona Marlene é a prova disso, não é mesmo? Vou! Gosta de futebol? Gosto de futebol. Quando eu posso, eu assisto. Vamos ver se eu acerto, hein? Quantos gols a senhora acha que já rolou aí na competição? Uns mil. Mas ela é muito boa, ela acertou de primeira. Então ela vai ter o direito de chutar ali naquele gol, vamos lá? Vamos tentar, hein? Aê! Ela conseguiu e ela é boa de memória, e ela é boa de bola. A senhora ganhou aqui a camiseta pra lembrar da gente com carinho. Vai acompanhar a Copa Record? Vou! Você é ótima! Você é seu ótimo! Tchau! É isso aí! Vai começar o maior e melhor campeonato de futsal do estado de São Paulo. Uma cobertura completa diariamente nos nossos telejornais. Você não pode perder nenhum lance, hein? Muito obrigada pela sua companhia e um excelente final de semana pra você. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!